Música Olha aí a escola São José, a escola São José passando agora Também destacando aqui os livros da escritora Charlene Serra Será homenageada na Flick Música Música Aqui como sempre a inclusão como destaque Olha aí E aí, quero falar com você, qual o seu nome? Adriana Adriana de que? Unidasil Adriana, qual a importância desse trabalho da inclusão, né? Pode vir, pode vir Qual a importância de trabalhar a inclusão aí? Ah, é muito importante, né? Ah, bom É legal A escola fica aqui no bairro mesmo, né? No Barwalta Redonda, é? Fica lá na Vila São José Vila São José, né? Muito bem Olha aqui Ele é aluno, ele é o seu aluno? Ele é aluno, eu sou cuidadora dele Cuidadora, exatamente Muito bem Ok, muito obrigado Tudo bem E aí Obrigado.